Meu Deus, amor, e vida é uma paixão! Vamos iniciar agora a entrevista coletiva com o técnico Roberto Fernandes. A gente vai iniciar com as perguntas que foram enviadas de forma remota. Vamos iniciar com o repórter Marcos, do Rio de Janeiro. Ele diz, Roberto, o CSA vende o resultado adverso, precisa de uma vitória em casa para adquirir confiança e se tranquilizar mais na Série B. Terá pela frente um adversário consolidado no G4 e com jogadores que conseguem desequilibrar uma partida, entre outros jovens valores. O que o seu time pretende fazer para poder conter o ímpeto desse Vasco? Boa tarde. Mediante essa pergunta, só se a gente tentar adiar o jogo. Claro que a gente sabe do potencial do Vasco, sabe da qualidade técnica individual do Vasco, da organização tática do Vasco, mas eu acho que não tem nenhuma equipe invicta na competição. Então, claro que cada equipe tem a sua própria característica, mas eu acho que nós tivemos uma lição que pode ser espelhada, que foi o que aconteceu diante do esporte. O esporte, vamos relembrar, na penúltima rodada, perdeu para o Ituano fora de casa por 4x1, e o que nós vimos, uma arena com mais de 30 mil torcedores apoiando e incentivando o esporte a todo momento, e o esporte entrou com sangue no olho para uma decisão de campeonato. É isso que o CSA tem que fazer. Claro, que o esporte tem a sua característica, o CSA tem a sua característica, seus jogadores, tudo isso aí. Agora, no momento que a gente vive, o apoio do torcedor, e eu pude acompanhar várias vezes como adversário, e pude acompanhar diante da última partida em casa, o torcedor do CSA joga junto, não tenha dúvida. Então, é ter o apoio do torcedor, e para que esse apoio seja cada vez mais caloroso que os atletas em campo, entrem da forma que o esporte entrou. Sangue no olho, decisão, ganhando, dividida, com atitude, porque não é a questão de qualidade. São outras coisas que nós precisamos agregar dentro dessa competição. É Tainan Melo, Vavel Brasil, Roberto, boa tarde. Você já esteve no Trapichão como técnico do clube mandante e visitante, e reconhece a importância do apoio do torcedor. Diante de um jogo tão importante para o clube na competição, e teoricamente com muitas dificuldades, qual a sua expectativa do comportamento do torcedor para ajudar o time a obter o resultado necessário? Olha, o que o torcedor do CSA vai a campo apoiar, isso não resta dúvida, porque é uma coisa normal. Isso aí a gente já conhece. O tanto ou o quanto que vai ser o apoio do torcedor, ele é reflexo daquilo que ele vê em campo. Se a equipe estiver correspondendo, isso não quer dizer apenas com resultado, mas com atitude, eu tenho certeza que o torcedor vai apoiar o tempo que for necessário. E eu vi esse exemplo, por exemplo, diante do Brusque. No momento que o jogo estava 0x0, o Brusque teve uma penalidade a seu favor e perdeu. Outras torcidas aproveitariam, já que perdeu o pênalti, para começar a xingar, a cobrar. Rapaz, parecia que tinha sido gol do CSA. E eu não tenho dúvida que isso contaminou de forma positiva o elenco dentro de campo, se superou e conquistou a vitória da forma que ocorreu. Então, não tem que fugir muito desse roteiro, não. É o Gabriel Teixeira, dona Rede Oficial. Ele, Roberto, diante do último resultado, quais as principais mudanças para o CSA entrar amanhã em campo e conseguir o resultado positivo? O espírito de jogo. A gente faltou competitividade, sabe? Às vezes, a análise é muito superficial, sabe? Nós fizemos, diante do esporte, a partida de menor distância percorrida em alta intensidade de toda a temporada. Se eu disser qual foi, veja só. Eu não vou nem falar de números específicos. Eu vou dar um dado genérico e real. O esporte venceu a partida por 4 a 0 e fez, ao longo da partida, quatro vezes mais o número de faltas do que o CSA. Aí, filho, não tem esquema, não tem conversa. Faltou competitividade. Isso não pode faltar. Ele continua. O CSA tem mais uma chance, nesse momento, de sair do Z4, nessa rodada, no caso. Isso dá mais uma confiança ao time, essa expectativa por um bom resultado? Sem dúvida. A gente sente, no dia a dia, dentro do centro de treinamento, o incômodo que cada um dos atletas está com essa situação. Nós temos um elenco experiente, um elenco de jogadores que tem uma história já consolidada dentro do futebol. E, num momento profissional, que uma mácula na sua carreira, neste momento, pode direcionar a carreira para um lado muito ruim. Todo mundo tem consciência disso. Agora, é procurar focar em corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Agora, Clédison Silva, da Rádio Web Cidadania, ele questiona o resultado adverso justamente no teu jogo de estreia, mesmo você não estando ali na beira do campo. Você acredita que esse pode ter sido um fator? O fato de não ter ali a comissão presente, no caso, você que estava ausente nesse primeiro jogo, pode ter sido um fator para o resultado adverso? A presença do treinador é sempre diferente. A presença do treinador, até pela questão do temperamento de cada um. Eu tenho uma coisa que eu acho muito positiva, a questão de você estar antevendo algumas situações. não precisa você sofrer um dano colateral para poder intervir perante os atletas. Às vezes, você está antevendo algumas coisas que podem te causar um dano e ali, na beira do gramado, você já busca corrigir. Então, eu acho que isso também foi uma das coisas. Mas eu acho que, no geral, não foi um jogo feliz em absolutamente nada. A começar, eu estava numa distância do gramado que chega e dava angústia, em todos os aspectos. Eu acho que nunca se tem jogo para esquecer, porque tudo você na vida tira lições. E eu acho que, nesse jogo, é um jogo para se tirar bastante lições dentro daquilo que a gente tem como filosofia de trabalho, modelo, enfim. Roberto, boa tarde. Eu gostaria que você falasse sobre o Hickson e sobre o Guilherme, os dois que chegaram recentemente, aprovação sua dessas contratações. E como eles estão, se já podem pintar, inclusive, na relação para esse jogo contra o Vasco? Olha, ambos os atletas, ambos os atletas não estavam dentro de um monitoramento que a gente estava analisando. Porém, a necessidade, principalmente na zaga, com a saída do Elito e da forma que saiu, foi uma coisa que, por exemplo, me pegou absolutamente de surpresa. Eu contava com o Elito para a sequência do campeonato. O Elito estava convocado para o jogo e, por volta de 23 horas, 23 horas e 30, da véspera da viagem para ir para o jogo contra o Esporte, eu fiquei sabendo que eu não contaria com o jogador. Então, abriu essa lacuna praticamente numa sexta-feira, quinta para sexta-feira, que se encerrava as contratações. Então, eu diria que o Guilherme e que o Rickson foram oportunidades que surgiram do mercado. Eu tinha uma visão um pouco mais ampla, mas foi o que o mercado acabou encaixando para o momento. Então, a gente torce para que ambos possam serem bem-sucedidos aqui. O Rickson é um jogador que estava num time de Série A e que na temporada fez mais de 26 jogos. Então, vem com muito crédito. E o Guilherme vem de uma temporada de muita regularidade, da equipe que foi vice-campeã pernambucana, que classificou em primeiro lugar como uma das defesas menos vazadas da Série D. De todas as equipes da Série D, o Retro terminou em primeiro lugar na classificação geral. Então, é um atleta que a gente espera que possa também ser bem-sucedido aqui e nos ajude a sair dessa situação. Professor Júlio César Oliveira, da Pajussara FM, ainda pegando o gancho no quesito contratações, o CSA contratou outro time praticamente nesse meio do ano. São 11 jogadores. E o que me chamou a atenção quando eu estava fazendo um estudo foi sobre o Lucas Lourenço, jogador jovem, promissor que o CSA trouxe para cá. Você já conhece esse jogador? Inclusive, ele não estava pegando relação, eu soube também que ele estava com a virose, assim que chegou, passou um tempo se tratando, e agora já volta a trabalhar. É mais uma opção que pode ser relacionada para essa partida contra o Vasco? Ou ainda está cedo? Olha, a tua pergunta está mais ou menos respondida na própria pergunta. porque quando nós chegamos, a informação é que o Lucas Lourenço chegou, foi acometido de uma virose, e praticamente voltou a treinar com a minha chegada. Então, ele não foi relacionado para a viagem, para o treinamento do jogo diante do esporte, e a gente está num período muito curto. Eu posso te dizer que após esse jogo do Vasco, independente do resultado do Vasco, inclusive positivo, para o jogo do Operário, é que a gente vai ter uma condição muito mais consistente, e com algumas coisas, mas com aquilo que a gente entende, que é necessário para que a gente evolua e saia dessa situação. Roberto, o que é que o Departamento Médico passou para você sobre o Lucas Marques? Foi um jovem jogador que se destacou, e ele tem múltiplas funções, não só o de lateral, como o meio. Jogou contra mim no primeiro turno, foi muito bem, e foi um jogador que entrou no meu radar de monitoramento. É um atleta que eu vejo com muito potencial, mas hoje, até me perdoe ele interromper. Não, a pergunta era sobre ele mesmo. Hoje, a informação que eu tenho é que ele ainda deve levar em torno de 15 dias. Ele, o William, Luiz Henrique, tem mais gente. Tem mais um aí que está me fugindo da memória. Tonini? Quem? Tonini, Gabriel Tonini? Não, Tonini agora é recuperar o tempo perdido. O Tonini, no que diz respeito à parte clínica e transição, ele está totalmente liberado, só que pelo tempo que ele ficou parado, dele está em vários características atrás dos demais, parte física, parte de força, ritmo, nem se fala, mas ritmo ele vai ganhar, tendo oportunidade. Mas o Tonini é um que, por exemplo, para a próxima partida, é um que depende só dele, de poder estar tendo mais espaço dentro do grupo. O que falta é o Everton, Silva? Everton, pronto. O Everton também é outro 15 dias, porque a lesão do Everton foi muito menor do que a dos demais, mas foi a mais recente, né? Então, o Everton é em torno aí, talvez até menos de 15 dias, 10 dias, e os demais, a previsão é que voltam a treinar em 15 dias. Professor, em relação à escalação, não sei se o senhor vai revelar que é a estratégia também do treinador, mas vai abdicar da linha de 5? Olha, veja só, a escalação da linha de 5, diante do jogo do esporte, ela foi muito específica. Bom, primeiro de tudo, como eu disse, cada time tem seu momento. O Náutico vivia uma situação muito parecida com o CSA, e quando a gente colocou linha de 5, o Náutico partiu para 4 jogos invicto, e nós fomos perder a invencibilidade para o Grêmio na arena. Então, isso é um jogo fora da curva. Mas não quer dizer que é que deu certo lá, ia dar certo aqui ou ia copiar aqui ou lá. Não, não é isso. A questão é o seguinte, hoje o esporte é o único time da Série A que joga com dois centroavantes, com muita mobilidade, mas dois centroavantes. Qual é a posição do Kaique? É um 9 de mobilidade. Qual é a posição do Vagnelov? É um 9 de mobilidade. Além desses dois, dois beiradas, Juba de um lado e Fabinho que vem fazendo a função. Qual o esquema do esporte? 4-2-4. Se o cara tem uma linha de 4 ofensiva, não precisa nem entender de futebol, basta de matemática. Uma linha de 5 era a solução. Agora, você fazer duas faltas, duas, eu não tenho um número exato de faltas, mas você fazer, você perder um jogo por 4 a 0, e o seu adversário fazer quatro vezes a mais faltas no jogo do que você, antes de qualquer formação tática, faltou competitividade. Isso é fato. Outra coisa, se o esporte era um 4-2-4, e eu tinha um 5-3-2, eu tinha superioridade no meio também. A superioridade do esporte podia ser, na primeira linha dele, ótimo, era mais distante do nosso gol. Certo? Então, essa foi a ideia nossa. Um resultado como esse, eu tive, por exemplo, em situação até mais difícil, aqui mesmo em Alagoas, no rival, mas nunca levamos, sequer eu acho que a gente levou um 3 a 0. Eu não me recordo de levar um 3 a 0. Um resultado como esse, eu acho que tem oito, sei lá, seis, oito, ou mais anos, que eu não perco dele, um placar elástico desse. Então, a linha de 5, ela foi muito específica para esse aí. E só lembrando, o líder disparado do campeonato joga com linha de 5. É um 3-4-3, mas o Cruzeiro marca num 5-4-1. Então, não foi três zagueiros. O três zagueiro foi o mínimo. Basta você relembrar uma coisa. Em nenhum dos quatro gols do esporte, em nenhum dos quatro gols do esporte, o esporte tinha superioridade numérica no setor. Ele não tinha superioridade numérica no setor. Agora, o que ele teve? O que é que... Qual é o grande diferencial? Qual foi o grande diferencial? O cara me acerta um chute daquele de fora da área, e na sequência você tem um jogador expulso. Então, você jogar mais de 60 minutos, com um a menos, com um time que vinha de uma goleada, e com a cobrança de acesso. 30 mil torcedores na arena, e você, além disso, não faz um jogo muito competitivo, soma disso aí, resultou no placar final da partida. Não foi porque jogou com três zagueiros, mas não foi mesmo. Roberto, como é que você avalia esse jogo contra o Vasco, a sua opinião sobre esse jogo? Como a bola chegar redondinha, como é que você vai querer o Elton, por exemplo, um cara acostumado com o gol, na passagem dele, três temporadas pelo Vasco, fez tantos gols, e a gente sente dele de uma vontade extrema de desencantar aqui jogando pelo CSA. Como é que você falasse sobre esses aspectos? Nós precisamos montar uma equipe equilibrada em todos os aspectos. Uma equipe equilibrada em todos os aspectos. Uma equipe que no momento da posse de bola, ela tenha uma distribuição que favoreça essa posse de bola, mas uma equipe que no momento que precisar de transições, tanto ofensiva quanto defensiva, ela possa ter. Isso é fato. E a gente ter um pouco mais, no último terço do campo, das definições da jogada. E isso a gente vem trabalhando, reunimos com os atletas. O grupo, cara, ele, vamos dizer assim, ele absorveu o último resultado de uma forma muito positiva. Esse grupo está querendo muito. Os caras estão realmente trabalhando, focados para sair dessa situação. E eu acho que qualidade para isso tem. O que a gente precisa é dar uma ajustada em algumas situações de jogo que tem a ver com a característica da competição. Professor, para finalizar, pelo menos da minha parte aqui, o Arne também já finalizou, o senhor falou em competitividade. Realmente, a gente observou isso que faltou na partida passada. Foi diferente da partida contra o Brusque aqui no estádio Rei Pelé, você mesmo já frisou. Como foi essa conversa já com ele? Como é que está o clima? O clima eu já te falei. O clima eu já te falei. Os caras estão absolutamente focados, estão determinados, certo? Estão querendo. eu tenho conversado com o grupo de uma forma geral, eu tenho tido conversas individuais. E, por exemplo, o início da sua pergunta, por que o time teve tanta atitude diante do Brusque e não teve diante do esporte? Talvez a resposta esteja ainda dentro do próprio jogo. No jogo aqui, nós tínhamos o torcedor a nosso favor. Lá, o esporte tinha o torcedor a favor dele e o esporte vinha de uma derrota de 4 a 0. Então, agora é a hora da gente mostrar que aquele jogo foi um ponto fora da curva. Que aquele jogo ali, tudo que cada um podia fazer a começar de mim, não é a regra. Foi uma exceção. Tem que ser. tem que ser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.